Fala aí pessoal, tudo bem com vocês, pessoal? Mais um vídeo novo no canal. Pessoal, hoje eu tô com foco, eu tô com foco. Até há poucos dias eu botei um vídeo dele aí também no canal aí, já tem, se vocês querem olhar eu vou deixar no card aqui em cima aqui, eu tô trocando o... Tô fazendo a troca do limpador, do motorzinho do limpador, parabéns ali dos bichos que ficam na reservatória, eu tenho um vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês, de repente tem acontecido com vocês e eu estive pesquisando no YouTube e não achei. O que que aconteceu aqui nele aqui, ó. Aí, lembrando pessoal, fica até o final do vídeo, se inscreve no canal aí deixa o like de vocês aí e fica até o final do vídeo pra você não perder essa dica. Eu acredito que o que aconteceu com vocês, aconteceu comigo também, eu pesquisando no YouTube e não achei, as pessoas explicando direitinho como é que se resolvia e o que que acontecia. E tomara eu ter passado pra vocês algumas explicações, se ficou alguma dúvida, os deixo no comentário aí, que aí eu tento, eu faço outro vídeo eles explicando direitinho, pra vocês entenderem melhor o que que eu fiz. Esse aqui, tá lembrando, esse aqui é o Fox City, ele é 2010, o que que aconteceu aqui, ó, no porta-mala, vou fazer uma simulação pra vocês, ó, ele aconteceu isso aqui, ó, a gente tinha ido num lugar lá pegar umas coisas, e aí quando eu cheguei em casa, abriu o porta-mala, apertava aqui e não abria, ó, o porta-mala simplesmente tinha travado. Aí o que que, o que que eu fui ver, o que que tinha acontecido, aí eu deitei o banco lá na frente, lá, e tu abre o banco, tirei o tampão, que eu até nem sei cadê o tampão, o que aconteceu com o tampão, tava aqui, e... E aí o carro não, não queria abrir de jeito nenhum, o porta-mala, o porta-mala tinha travado, aqui, claro, aqui tá fechado, ó, se eu virar a chave, pra não saber vocês, ó, ó, se eu apertar aqui ele abre, ó, se eu fechar, aqui tu fecha, tu vira a chave, tu trava ele, só que aí, mesmo ele estando nesse sentido aqui, tu apertava aqui nessa bolota aqui, ele não abria o porta-mala. Aí eu consegui tirando, deitando o banco lá, aí tu tem que sacar essa tampa aqui fora, tem que sacar essa capa aqui fora, aqui, ó, tu tirar essa capa assim, deixa eu tirar aqui com a mão só, se eu consigo. É complicado com a mão só fazer. Tem que, tem que puxar com força pra soltar. Deixa eu ver se a mão é muito ruim, porque tem que fazer uma força pra puxar fora. aqui, ó, tu pega por aqui assim, ó, no outro dia eu consegui tirar, mas eu tava, eu tava usando as duas mãos. Se eu consigo, olha só. Vou mostrar pra vocês aqui o que que eu fiz. Ai, tá complicado, deixa eu ver se eu pego uma ajuda. Amiga, vem cá. Vem cá. Segura assim o celular, pegando aqui. Pegando aqui também, ó. E vai mais pra trás se precisar. Eu tenho que puxar aqui, ó. Aqui. E aí, pessoal. Eu tirei. Saiu essa proteção aqui, ó. Ela saiu fora. Ela tem uns, ela tem uns engatesinho nela aqui. Ela tem esses engatesinho ali, ó. Essa proteção aqui, ó. Do Fox. Esses engatesinho prende ali, ó. Ali que elas prendem. Aí, aqui. Aqui é o motorzinho do limpador de traseira. E aqui, ó. O que que tinha acontecido aí? Deixa eu baixar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali dentro. Não sei se tá meio escuro. Se você pega. Ó. Aqui ela chata. Tá perto daquele desatavão. Ó. Você vai pegar, tá meio escuro. Enquanto eu aperto naquele botão lá. Ó. Ele vem pra frente. Encosta. Encosta nessa peça aqui. E aí faz essa... Essa tranca aqui abrir. Que essa tranca aqui. Ela pega nessa peça aqui do porta-malas. Aí que aconteceu. Essa pecinha aqui. Eu já vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar uma foto aqui do lado. Aqui dessa tranca. Pegar uma foto aqui da internet. Vou mostrar pra vocês. Porque essa aqui. Eu fiz um reparo nela. Que eu acredito que vai durar muito tempo. Não vai incomodar. Porque essa peça aqui. Ela é uma peça que ela... Um engatezinho ali. Onde quebrou. Lá dentro. Quando eu desmanchei isso aqui. Eu identifiquei que era um engatezinho ali. E quando essa peça aqui avança daquele jeito. Que eu mostrei pra vocês. Olha lá. Ela avança pra frente. E vocês veem aquela pontinha pretinha lá. Fazendo aquele jogo. Aquela pontinha pretinha. E se vocês verem. Tem um pontinho ali. Bem na ponta do meu dedo. Tem um pontinho lá. E aí quando se mexe aquela peça lá. Ela empurrava aquele pontinho. E é onde desacionava aqui a trava. Aí o que aconteceu. Que aquilo lá era plástico. E acabou quebrando. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês ali. Onde era o plástico. E só vou mostrar o acionamento aqui. Pra vocês verem como é que ela... Como é que ela funciona antes de desmanchar. Aqui quando... Quando essa peça aqui. Avança nessa aqui. Ela faz esse jogo aqui. Olha. Faz esse jogo aqui. Não sei se dá pra ver. Aí. Olha. Ela trava. Ela trava. E aí o porta-malas fica trancado. Aí quando tu aperta aqui. Olha. Quando tu aperta nessa bolota aqui. Eu vou apertar ali pra vocês verem. Quando tu aperta ali. Olha. Ela faz isso aqui. Olha. Ela desarma. Ela desarma e a peça abriu. Você vê? Ali olha. Ela desarma e a peça abriu. Vocês viram o dentinho lá mexendo. Olha. Aí é onde faz. Destravamento do porta-malas. Aí eu vou pegar uma chave. Eu vou pegar uma chave ali. E vou tirar essa peça aqui pra vocês verem. Pra vocês verem como é que eu... O que que eu fiz ali. Pra ela voltar a funcionar de novo. Só... Só nessa brincadeira que eu poupei noventa pila. Eu fui ali na... Na auto-peça que tinha que ir perto de casa aqui. O cara me disse que tinha que encomendar essa peça. E era noventa reais. Essa peça. Aí eu disse... Eu achei muito caro, né? Aí eu disse... Eles quer saber. Eu vou tentar consertar. Vou tentar consertar essa peça aqui. E já vou acabar poupando noventa reais. Deixa eu pegar a chave ali. Vou mostrar pra vocês. Aí só nessa brincadeira aí. Eu economizei noventa reais. Eu acho que... Assim é uma ideia que vai ajudar vocês. Aí já aproveitar que eu fiz isso aí. E aí já vou gravar mostrando. O que que eu consigo fazer pra... Pra mim não ter que gastar esse valor. Segura aqui, mano. Deixa eu pegar a minha caixa. 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 Ah, e a chave, a chave que vai naquela peça ali, ó, é essa aqui, ó, é a Torque estrelada, ó, é a chavezinha aqui, e é esses parafusos ali, ó, a chavezinha que tira aqui os parafusos, ó, e frouxa, solta ali, ó, deixa eu virar aqui o lado, fica melhor, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó ó, ó 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 o parafusinho já deixa aqui deixa o parafusinho no lugar onde não vai perder para depois não ter dor de cabeça de ter que conseguir achar o parafuso e ter que ir para outro até caiu o parafuso falei botando ele separado caiu o parafuso aqui pessoal funcionamento da peça é esse aqui só tirar essa capa de plástico só para dar ó se eu tiro pode ficar mais fácil de você visualizar essa aqui é a peça o que que eu fiz nela o que que aconteceu aqui ó aqui nessa peça nessa pontinha aqui de ferro aqui tinha uma capinha de plástico que ela enganchava ali ó se você ver ela tem a ponta dela enganchava aquela pecinha de plástico ali e ela avançava esse tanto aqui para frente ó avançava esse tanto aqui para frente que ela tem que fazer esse jogo ó eu tenho que fazer esse jogo aqui ó e aqui é outra peça que é a que faz o fechamento onde ela tranca ali ó quer ver ela faz esse jogo aqui ó a peça ó o funcionamento dela jeito que é quando o porta-mala fecha assim ó ó viu que aquela viu que essa peça aqui ela se abriu ela tava fechada se abriu e lá trancou ó ó trancado aí como é que é o funcionamento lá quando eu apertando o botão ali em cima para ela abrir e essa peça de plástico aqui que eu falei ó olha essa mesma pecinha de plástico aqui essa mesma pecinha de plástico aqui tá aparecendo ali não sei se tá aparecendo essa mesma pecinha de plástico que eu aperto lá ó ela aciona ó o movimento que ela faz Of e aí que é que acontecia quando aquela peça ela acionava ela encostava nessa aqui nesse jogo ó E olha já desarmou a pega o porta-malas abriu ai a mesma coisa vou fechar o porta malas aqui tu bate ele ele faz isso aqui ó fechou ó agora que abre ó recuou a peça aí o que que eu fiz eu peguei um prego isso aqui se vocês olharem se vocês olharem isso aqui é um prego diz que a gente usa em construção para fazer pregar tábua coisa aí o que que eu fiz eu vou pegar eu vou soldar eu peguei aqui que eu soldei dobrei o prego eu fiz um L na ponta do prego fiz ele dobrar ali soldei aqui primeiro soldei ele nessa peça peguei essa outra ponta aqui dele dobrei para baixo para ficar mais fácil daquela peça vai ficar mais fácil daquela pecinha de plástico ali que eu mostrei para vocês encostar nele e empurrar e aqui para essa para essa mola para poder segurar essa mola o que aqui tinha uma cabecinha dessa aqui também era uma cabecinha de plástico uma cabecinha dessa que segurava a mola acabou quebrando e aqui também acabou quebrando eu tive que botar outra cabecinha de prego ele cortou o prego e botei outra cabecinha ali aí é onde eu eu se olhar até até um ponto de plástico mesmo que era onde tinha a pecinha também que que se ajudava a segurar essa mola aí sem essa essa mola aqui a peça não funciona direito porque quando tu abre o porta-malo que tu aciona isso aqui ela puxa a peça para ela abrir e aí se deixar assim essa mola que fica complicado de também aí ficar tranquilo né tem que botar tem que fazer todo esse esqueminha aqui para botar essa mola para poder funcionar direitinho e eu acredito e assim isso aqui vai me durar muito tempo você tem que comprar uma peça nova já pensou noventa reais uma peça dessa aqui esses noventa reais e eu já poupi para usar em outra coisa olha 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 como é que ela funciona na hora que acionada ali ó ó a mola se explica na hora que tu destrava ó ó ela recorre de volta foi assim que eu consegui resolver o problema quem tem o Fox o do Google esses outros carros que que seja esse mesmo mecanismo aqui de fechadura é uma ideia que consegue consegue quebrar um galho e eu acredito que também vai durar muito tempo isso aqui não vai dar ficar dando dor de cabeça aí eu eu quando acontecer isso aqui trancar isso pronto agora vou ter que gastar mais não lá na peça para poder resolver mas foi simples de resolver e aí eu consegui fazer essa gambiarra aí que eu acho que e vai não vai mais ficar de cabeça porque o pessoal claro quando eles fabricam essas peças aqui eu já faço desse modelo de plástico para quebrar e tem que gastar aí tá esse valor absurdo que eu para mim achei caro bom e assim eu acho que essa ideia aí vai ficar boa para vocês aí e vai ajudar vocês aí se pode ser isso aí do porta-mala trancar geralmente quando o porta-mala do carro tranca aí pode ser essa peça quebrada e pode ser esse miolo ali aquele miolo ali que aciona ela pode ser que o fato do porta-mala trancar pode ser essa uma dessas duas peças mas com certeza é quase certo que essa aqui esteja estragada porque quando eu via que aquele miolo ali avançava e ela não mexia aqui ela tava com um defeito lá na peça que tem de porta-mala e aí pessoal acho que deu para entender o que que é como é que é o funcionamento ali como é que é o funcionamento da peça ela avança aqui ela dá de para frente e corre o dentinho para o lado aí agora para para colocar a peça de volta e colocar a peça de volta que foi feita essa alteração e deu para entender bem como é que ficou ali e aí eu vou colocar aquela capinha de proteção de volta aqui a gente pode sacar aqui de proteção de volta aqui para ela e se encaixa direitinho aí aqui nós que é uma só botar ela de volta no lugar Olha, o parafusinho, volta de volta ali, pega a chave, caiu o parafusinho, pega o parafusinho, pega a chave, prendeu como estava antes, caiu aqui, é só botar de volta como está, fica tudo certo. Olha, ficou firme a peça, deixa eu fechar aqui, vou mostrar para vocês como é que ela está, olha, como é que fica, porta-mala fechada, aperta isso de novo, viu? Olha, outra vez, porta-mala fechou, deixa eu apertar ali, porta-mala está abrindo. Tirar minha chave, aí essa proteção aqui é a mesma coisa. Olha, essa proteção eu não vou gravar botando ela de volta, é a mesma coisa, é só botar ali, botar na posição certa ali e dar uma empurrada nela que ela se encaixa de volta no lugar. mas é isso aí pessoal, quem gostou do vídeo, hein, nos acompanhando, nos acompanhando, para receber vídeo igual esse aí, se inscreve no canal, deixa o like de vocês, deixa o comentário de vocês, antes que eu tinha no canal, eu tinha um vídeo que eu nunca tinha fazer palha, fazer do palha, agora eu tenho do palha, e aí as coisinhas que vai acontecendo ali que eu vou conseguindo fazer, eu passo por vocês aí, e para o próximo vídeo, até mais. Tchau. Tchau.